Alô, alô, filha de centenha! Tira mais o peito, quieta! Tocou a baixa de novo Os convidados olhando, seu pai te levando Sua mãe só chora, ela te ama Alô, filha! Só de olhada eu devo expressão de zoturo Tira mais o peito, quieta! Vai ser alto Avisa aqui, Tiago, aquilo tá chegando! Tiago, alô, filha! Se a aliança não é pro meu dedo Não vai ser pra mim, se eu aceito Se eu aceito Obrigado pelo carinho de vocês, tamo junto, vambora! Era pra ser, vai tudo ser Igo Top Modas! Vou ter que ir sobrecalado Feliz e saiba sempre ao prazer Vambora, Tiago, aquilo que é do jeito que a gente gosta! O parceiro Lucas Agoude, vambora! Vambora em forte! Toda a galera aí, bacana prazer! Vambora, macaco, meu lindo! O cara aí, bacana prazer! O cara aí, bacana prazer! O cara aí, bacana prazer! Só de olhada eu devo expressão de zoturo Se toma, achei quem ama Baxinha! O cara aí, bacana prazer! Errado! Com gentileza, galera da esquerda, galera da direita Joga as suas bolsinhas lá em cima Joga baixinho, que eu quero a filha, que eu quero a filha Esse casamento só tem um defeito E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Nesse casamento tá comprado Era pra ser lá e do seu lado O balacinho mais gostoso da Bahia É pro lado, é pro outro É pro lado, é pro... Nesse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá comprado Eu aí, bacana prazer! Um beijo, meu irmão! Temos um defeito Eu aí, do seu lado Agora vou ter que ser precalado Feliz e chora sempre é o prazer Tem que respeitar minha pena de... Repertório novo Pra onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô aberto Sei que já é tarde Eu tenho a cidade Mas eu sei se se esconder É só nessa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente O quarto girando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo da boca Cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o aquilo é que te deixa Quando lembrar da gente Batirando a roupa Cê vai querer O mesmo Abajato Marcel Um beijo, meu irmão É nóis Pra fazer aquelas coisas Sabe que o aquilo é que te deixa Vem, seu no saque Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô a fim Sei que já é tarde Sem, sem, sem se poder É só nessa mensagem Se é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Um quarto tirando a roupa Aí você vai querer um beijo na boca Quando você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o aquilo é que te deixa Quando lembrar da gente Um quarto tirando a roupa Aí você vai querer um beijo na boca Você me liga pra fazer aquelas coisas Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Quero vir mais Quando lembrar da gente Um quarto tirando a roupa Aí você vai querer Se fal, se fal, se fal Joga, joga baixinho, joga baixinho Quando lembrar da gente Um quarto tirando a roupa Você vai querer um beijo na boca Você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o aquilo é que te deixa Você vai querer um beijo na boca Minha galera, longe da rotina Porque afinal que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Decidi Para meu gostinho Que passou muitas antes Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Marcelo Personal Editar que falou Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você, você Eu vou beber, eu vou deixar, eu vou além Com você, você Você pode ser feliz aí Pode ser feliz aqui também Com você, você Vamos comer água hoje Fogo Hoje eu vou sair com a minha galera Hoje da rotina Perdi o cabal Beijo Chega aquilo aqui na bocada dos playboys Vai Que não a minha vida Tem sentido a seguir em frente E passou servindo de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Olha quem tá ali Olha quem tá ali Verdade Verdade É Acreditar que eu venho sem você E mandado Eu sei que no final vou E aí, pera? Com você, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você, você Você pode ser feliz aí Pode ser feliz aqui também Com você Você, você Pensa no saque Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijo até o beijo Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixar eu falar pra você Deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê 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 Eu vou te jogar na minha cama Te garraço Sonhar de meu vizinho Deixa puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu vou te jogar na minha cama Eu vou te jogar na minha cama A sua roupa Sonhar de meu vizinho Esse amor Te fazer enlouquecer Vou te deixar eu falar pra você O que eu faço com você, bebê Eu faço com você, bebê Vamos junto F curva no abertório mais gostoso no Brasil Donzinho, beijo, bebê Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você tá bem A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Que momento maravilhoso, a gente tava esperando tanto por isso aqui E tem o quinta, feira de centena Corrindo embora com a minha picha linda de saudade Cabeça erguida, eu vou sofrer, mas eu vou recair Mas já você vai precisar de mim Oh, a vida é, no caso é, tô indo embora com a picha linda Saudade de cabeça erguida, com sofrer, mas eu vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz, você tá bem A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, eu vou caindo Por gentileza, pera de centena, galera da direita, galera da esquerda Joga as suas mãozinhas lá em cima, quero vir pra ficar bonito, canta Tô indo embora com a picha linda de saudade Cabeça erguida, com sofrer, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu vou sofrer, mas eu vou recair Para mais um, aqui tá no reabertório, mais gostoso do Brasil Chego em casa Saudade 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 Entra que essa boca era só minha, já tem outro dono É meu sonho, meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Arrebenta a bênção do sax Vem em casa, saudade Entra no quarto, saudade Pego meu carro e saio pra rua, saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer teu beijo e me conformar Beijo, amor, obrigado pelo carinho em nós É meu sonho A cara já é da Vera aí, é É meu sonho Entra que essa boca era só minha, já tem outro dono É meu sonho Joga baixinho, joga baixinho todo Esquecer teu beijo É meu sonho É meu sonho Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Beijo, amor, obrigado pelo carinho Pra te esquecer ainda não tô pronto Beijo, amor, obrigado pelo carinho É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até também Mas eu não Eu faço tudo de perfeição Pra te ter em volta Pra vá você Alô, feira de Santana Pro lado e pro outro Canta a primeira arma Canta Olha que maneira Pra ver como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que maneira Olha que maneira Pra ver como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Use e abuse ao close Meu parceiro Ayrton Te amo, meu irmão É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Lula resolve Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem No meu coração Você pode até também Mas eu não Eu não Faço tudo Que tinha que fazer Pra te ter em volta Pra vá você Pra vá você Olha que maneira Pra ver como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que maneira Pra ver como eu tô Sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Eu tenho Você já teve? Nós já tivemos Música Faz tanto tempo Música 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 A sorte é que Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não ir montar Tudo que você ainda falhando Dessa vez não me falta coragem Pra dar saudade Acho que é melhor você Obrigado, fila de centena Tchau, 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 tchau Obrigado, fila de centena Fique com Deus, fique com Deus Tchau, 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 tchau Uh, 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 uh Na, 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 na Quem sabe canta, fila de centena Vinte e dois minutos e um chão atrás Era meu saber seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu semar Dizem que eu ia ficar ver Que encontraria outro alguém Deixou sem ação, sem ação Fez eu desligar o rádio com a nossa canção Virou as costas e sentia algo Como se fosse tão nova Vinte e dois minutos e eu fiquei sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar partir Você sabe bem que ali eu vinha Não vai fazer sentido Sem você perto de mim Porque você conecta Deixa a nossa cama tão vazia Não quero te perder por um dia Vinte e dois minutos e eu choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu semar Dizem que eu ia ficar ver Que encontraria outro alguém Deixou sem ação, sem ação, sem ação Fez eu desligar o rádio com a nossa canção Virou as costas e sentia algo Como se fosse... Alô, filha de santa, por gentileza, canta Vinte e dois minutos e eu fiquei sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar partir Porque eu não esqueça O motivo de mim está tão brinca Você sabe bem que ali eu vinha Não vai fazer sentido Sem você perto de mim Porque eu quero ser tão brinca Deixa a nossa cama tão vazia Não quero te perder por um dia Vem da sua mão e vem viver o nosso amor Porque eu me segure Beijo a toda a polícia militar Que tá marcando a presença Beijo, tamo junto Obrigado pelo carinho, pela cobertura Também é nóis Vem da minha vida Não vai fazer sentido Sem você perto de mim Vem da nossa cama tão vazia Quero te perder por um dia Vem da sua mão e vem viver o nosso amor Uh, 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 uh E aí fila de santa Sei que ele tinha Sei que ele tinha machucado Carotado, vacilado Esse feliz não te merece Por isso eu cheguei Tô querendo ficar de vez Já vou enganar O também Juro que só vou te fazer E aí Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Bora, baixura! Sinceramente eu cansei Me desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Eu deixo em casa Depois que acaba Nós vamos aproveitar A coreografia A coreografia eu quero que vocês... Será que vocês se ouvem aí? Vem cá Vem cá Deixa eu ser o seu amor Joga na sua cama Deixa eu ser o seu amor Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Vem baixinho, vem baixinho Vem você, vem você, vem você Vem aqui, vem aqui no palco, vem Vem aqui, vem aqui no palco Você, baixinho Pega essa menina aí de branco Você, você, vem Você mesmo Pega ela aí pra mim, por gentileza Vai Ela fez a coreografia certinho Você, você, vem Você também, vem Obrigado Ó Vocês já gostaram da live, não foi? Vocês pegaram a coreografia certinho Vai Bora fazer? Bora Bora Vem cá Me abraça, me beija, me ama Vem cá Me abraça, me beija, me ama Joga na sua cama Deixa eu ir pra idade Desculpa com saudade Obrigado 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 Me ama De verdade Bora Mais uma Sucesso Meu parceiro Guilherme De verdade É Seu acordo E posso Dois Sás Segue Lido E desapegar Eu tô na vida Que sempre sonhei Agora Souza O dia só está chovendo o comentário Direto do pai Tá ficando lotado Agora eu tô Filar de você Meu parceiro Souza Só pra te dizer Só pra te dizer O que adianta o pai Então Seu coração Tá ficando lotado Há muito tempo Eu fiz o ensamei Mas tá doendo Eu venci online Com esse cara E O que adianta o pai Tá bom Beijo Seu mensagem Escrevi no Instagram Beijo Pra chorar Só pro tal E diz o que adianta Seu chatinho Me perdi Conflict Pra gel Beijão A cara É da Célia Um beijo Célia Obrigado pelo carinho Tamo junto Seu amor De posto Andou Estás Hashtag Lido E desapegar Eu tô Na vida Que sempre Sonhei Nas minhas Só está chovendo O comentário Deste do pai Tá ficando lotado Um abraço A galera de Candeias Que tá marcando a presença E um beijo Se é mentira Só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianta o pai Tá bom Se o coração Tá bom Há muito tempo Se eu fiz o ensamei Mas tá doendo Johnny Brito A princesa Meu irmão Que é um presente Ontem Do que adianta o pai Tá bom Eu sei onde está Esquerda em Instagram Levanto pra chorar As quatro Tá bom Que adianta o pai Que adianta o seu chato E mexer Vou ficar Eu fui aceitar E dormir Você me irrita tanto Me tirar do sério Pensando Pensando que cê tá na rua Ai, 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 ai Tá indo Você senta aqui Qual e sem roupa E vale o coletor Cala a minha boca Com um beijo bom Sabe tudo Que eu desejo Beijo bom Você me irrita tanto Me tirar do cérebro Mata de ciúmes Vivo demonstrando que te quero Toda a galera da Backstory, obrigado pela presença Agora a Rafa, a vela loja feminina de França Tem que respeitar Sereota do Back Você só visualizou Minha mensagem de ser Foi na minha conta outra madrugada Fiquei em casa sem notícias Para gato, pega o gato, pega Sabe que ia sentar na rua E aí, gato Cala aí, tu casa, você chega aqui Isso aqui é muito bonito Botou o balcão agora, viu, Dong? Dong Long Tocando o gol Cala aí, tu casa, você chega aqui Quase sem roupa e vale o comendor Carna a minha boca com um beijo bom Sabe tudo que eu desejo, amor Pra você ser amor Oh, 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 oh Hoje eu te liguei só pra saber como você está Já faz mais oito horas e eu tô te ligando Beijo meu amor, obrigado pelo carinho Bora! Eu fui na casa da Rebeca e você não tá Fui na casa do Thiago Canário, meu irmão, beijo Toda a galera tá do Ok Garage Hoje eu tô grau, vela do Brasil Já tô ficando no áudio da decepção Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Partiu meu coração Partiu meu coração Para todos os enfermos do Brasil Tira baixo o vento e tenta lá Meu coração virou foi limpa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Quem vai ganhar o brilho do meu coração Ofereço sócio pra nossa paixão Meu coração virou foi limpa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o brilho do meu coração Ofereço sócio pra nossa paixão Um beijo, vela do Brasil Um beijo, José Bitor e Léo Batera É os anos que faz acontecer tudo aí Hoje eu descobri que tava me traindo Da esquina da esquina da sua vida Da espírita Bargó de proibido 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 E quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sócio pra nossa paixão Meu coração virou Oi, 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 oi Quem vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sócio pra nossa paixão DJ, gatilho, gatilho Essa merece sua Era só você ter pedido desculpas Você já saiu pra rua E beijou com duas loucas Quanto tá fazendo mesmo Com raiva de alguém do mês Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve mais alterada Teve tudo que tem A discussão Mas eu não Eu tava terminando não Você A briga foi feia Teve dedo na cara Teve mais alterada Teve tudo que tem A discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confunde o seu coração Eu não tava terminando não É a minha Chame a recorde… Vinicartiu Hoje eu acordei com a cabeça no ar É a rume É a rua Oende que você tava lá Decime que você tava lá Na água A briga foi feia Teve dedo na cara Teve paz alterada Escuta Mas eu não Eu não tá Você confunde Segura a mão aí, segura a mão aí, segura a mão aí, segura a mão aí Segura a mão aí, parou tudo aí, velho Torou! Vai, senhora, vem Eu não sei Vem a caca atrás comigo, meu amigo Vem cantar mais eu aqui Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vem Senhores e senhores, já me rezo! Não posso me precipitar Me abaixa nem por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra quem tem medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí Pode cantar Pode cantar Pode cantar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Pode cantar, pode cantar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Não solta não, não solta não, não solta não A minha mão Eu pedi pra素 Não esqueça de beber Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar Eu me vejo E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que temer o seu amor, chegou sem avisar Eu pedi pra Deus, por que senti um? Pra quem tá segurando a minha mão Não sobra não, não sobra não Que milícia abraça, vença a grância da imaginação Eu pedi pra Deus, por que senti um? Pra quem tá segurando a minha mão Não sobra não, não sobra não Eu pedi pra Deus, por que senti um? Pra quem tá segurando a minha mão Não sobra não, não sobra não Que milícia abraça, vença a grância da imaginação Oh, milícia abraça, vença a grância da imaginação Pra mais um que tá no repertório Um abraço, voltinho, LK, Santa Bárbara, um beijo Eu queria ser A pessoa pra você Querer não é poder Sei que me cheirou Tanto tempo que eu sou Sei que eu Não me deixava de novo Obrigado Obrigado Fui deixando pra Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Eu queria ser Agora sim A pessoa pra você Não deveria nem ter começado Quer não é poder Sei que me cheirou Lúcio Alifaz, um beijo Que me enganchou Bora! Sei que eu Não deveria nem ter começado Não deveria nem ter começado Nós dois Fui deixando pra Não deveria nem ter começado Lúcio Alifaz, um beijo Alifaz, um beijo Alifaz, um beijo Beijo, Jéssica Não era o fim que eu queria Lúcio Alifaz, um beijo Lúcio Alifaz, um beijo Beijo, amor Deve ser por isso que deu tudo É que história E meu parceiro Rafa Vai lá no Brasil Agora nós Bora! Bermasua! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto